O primeiro passo para cuidar da nossa saúde é por meio da prevenção e promoção à saúde. Pensando nisso, o pessoal da UBS Vila Nova Manchester, na Zona Leste, criou o Papo Reto. O projeto envolve o trabalho de uma equipe multiprofissional para levar informações sobre sexualidade, prevenção às DSTs e planejamento familiar às jovens meninas da região. Ele iniciou da própria demanda dos funcionários da unidade, que percebiam que o acolhimento a essas meninas estava deficiente. Então, essas meninas procuravam a UBS para realizar um teste de gravidez, por exemplo. Se dava positivo, elas iam ser encaminhadas para o pré-natal e se dava negativo, elas eram dispensadas e acabavam sem nenhuma outra informação. Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse momento, onde elas podem tirar dúvidas, conversar e falar coisas que, às vezes, elas não têm esse acesso em outros locais. A unidade tem uma parceria com uma escola municipal da região e, mensalmente, acontecem reuniões para debater os temas. Em um primeiro encontro com as adolescentes, muitos resultados positivos já foram notados. A gente começou com uma roda se apresentando. Então, além das meninas, tinham profissionais da unidade, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. E aí, a professora da escola também estava junto. A gente apresentou um vídeo para elas, que era um vídeo bem lúdico, mas que era principalmente sobre sexualidade na adolescência. E, a partir daí, surgiram as dúvidas. E elas participaram bastante, tiveram bastante perguntas. Terminamos com um tour na sala do ginecologista, porque a maioria não conhecia como era a mesa, como elas seriam atendidas. Esse projeto da UBS Vila Nova Manchester faz parte do Desafio Mais Saúde na Cidade, uma ação da Secretaria Municipal da Saúde que incentivou as unidades a criarem projetos para melhorar a qualidade desses serviços da capital. No final do ano, as melhores iniciativas serão premiadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho